Venho lá no meu quintal Uma roseira excertada Que dá rosas tantas, tantas Em seguida há rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Venho lá no meu quintal Aquela linda roseira Olá! O nosso maestro está tão contente Virou! Oh rosa tu não consintas Que o cravo te pôr na mão Que é uma rosa enxuvalhada Que é uma rosa enxuvalhada Já não tem aceitação Olá malta! Bora lá! Venho lá no meu quintal Uma rosa enxuvalhada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Oh não vi outra igual Tem lá no meu quintal Aquela linda roseira E dá rosas enxuvalhada E dá rosas encarnadas E dá rosas enxuvalhadas E dá rosas enxuvalhadas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas enxuvalhadas E dá rosas enxuvalhadas E são rosas de primeira Como não vi outra igual Tem lá no meu quintal Aquela linda roseira